Hoje você vai aprender a simpatia do grão de arroz para ter o amor de volta. Antes de qualquer coisa, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, porque vem muita simpatia boa por aí. Vamos aos ingredientes. Uma bacia, uma xícara de arroz, uma xícara de açúcar, uma xícara de água, um pedaço de papel e uma caneta. Para começar, escreva o nome da pessoa amada no pedaço de papel. Não se preocupe com a cor da caneta. Pegue o papel com o nome da pessoa já anotado e coloque dentro da bacia. Assim que você colocar o papel na bacia, diga com muita fé a seguinte oração. Fulano, diga o nome da pessoa amada. Eu te lavo, elimino tudo o que me atrapalha de voltar para você. Logo depois de dizer isso, despeje o copo de água na bacia, molhando o papel. Depois diga com muita fé, fulano, eu te adosso. Então jogue o açúcar dentro da bacia. Em seguida, diga com voz forte, fulano, eu multiplico o seu amor por mim. Imediatamente, jogue com força o arroz na bacia. Assim que o arroz se misturar com o açúcar e a água, ponha a sua mão direita dentro da água com os ingredientes. Feche os seus olhos e mentalize, visualize, imagine seu amor voltando. Você juntos e felizes. Pronto, você pode ficar com a mão na água, mentalizando o que quer, pelo tempo que quiser. Mas fique atento, pois algo dentro de você vai dizer que é hora de encerrar. Quando acabar, jogue tudo isso no lixo ou em terra. Não deixe dentro de casa. Se você gostou dessa dica poderosa, deixe o seu like ou seu gostei e se inscreva no nosso canal. Magias e simpatias para o amor. Paz e luz. Paz e luz.